emissora. Comece o dia bem informado com uma equipe de jornalismo da Verde Vale FM no ar Jornal Verde Vale. Seis horas e trinta e cinco minutos Olá, muito bom dia pra você estamos começando pela Verde Vale FM uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quinta-feira cinco de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Comigo na bancada da Liana Oliveira, muito bom dia. Bom dia pra você, Wesley, um ótimo dia pra você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. Agora você confere os destaques das últimas vinte e quatro horas. Jornal Verde Vale. Governo de Goiás alcança nota máxima no Programa Nacional de Transparência Pública. Candidatos eleitos aos cargos de prefeito, vice-vereadores recebem diplomas em mineiros. Construtoras são investigadas por cartel em contratos da Cudevasp. IBGE, rendimento médio do trabalhador brasileiro aumentou sete virgulão por cento em dois mil e vinte e três. Metade dos alunos brasileiros do quarto ano não sabe a tabuada é o que diz estudo. Vereadores de aparecida de Goiânia derrubam veto e aprovam pela segunda vez aumento de seis mil reais nos próprios salários. Quadrilha que dava golpe do Nudes é presa durante operação em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e sete minutos uma ótima manhã de quinta-feira pra você sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Controladoria Geral da União a CGU e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, realizaram, realizam, aliás, realizaram nesta quarta-feira uma operação de busca e apreensão contra construtoras suspeitas de formação de cartel em contratos públicos e de fraudes em licitações públicas nas contratações de obras e serviços de engenharia rodoviária. Os valores homologados nas licitações analisadas totalizam quase nove bilhões de reais. O cartel seria utilizado, teria sido realizado em contratos com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, e a Companhia de Desenvolvimento de Valores do São Francisco e do Parnaíba. Os indícios apontaram para um conjunto de doze empresas que se destacaram nos indicadores de risco para a formação de cartel e constatados indícios robustos de cartel sendo instaurado o processo administrativo, foi o que afirmou o CAD e os nomes das empresas não foram divulgados. A ação foi autorizada pela Justiça Federal e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Mais de setenta servidores foram mobilizados. Os mandados foram cumpridos nas sedes e filiadas das construtoras em cinco estados, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Pará e Maranhão. Essa é a primeira vez que CGU e CAD realizam uma operação conjunta dessa natureza, com base na decisão judicial que autorizou a participação da CGU para dar maior efetividade às ações. Seis e trinta e nove, o rendimento médio do trabalhador brasileiro aumentou sete vírgula um por cento em dois mil e vinte e três em relação ao ano anterior, conforme dados da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais, divulgado na quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatístico e IBGE. Esse aumento refere-se à renda da população ocupada obtida no trabalho principal. Em dois mil e vinte e dois, a remuneração média dos brasileiros nesses casos foi de dois mil e setecentos reais, enquanto que em dois mil e vinte e três passou a ser de dois mil oitocentos e noventa reais por mês. A pesquisa divulgada pelo IBGE desde dois mil e doze, houve quedas na comparação com anos anteriores, dois mil e quinze, dois mil e dezessete, dezenove, vinte e um e vinte e dois. A recuperação registrada no ano passado remonta a patamares pré-pandemia em relação ao início da série histórica, esse aumento foi da ordem de seis vírgula três por cento. Na análise da pesquisa, o IBGE aponta que a recuperação de dois mil e vinte e três contrasta com resultados negativos de dois mil e vinte e um e vinte e dois, o que indica uma efetiva recuperação do mercado de trabalho, é o que sugere o Instituto. Seis e quarenta, Ministério Público do Trabalho defende limites para terceirização. Vamos saber dos detalhes nessa matéria de Janaína Oliveira. O Ministério Público do Trabalho defendeu limites para terceirização em uma audiência na Câmara dos Deputados em Brasília. O debate aconteceu sete anos após a reforma trabalhista e destacou os impactos dessa prática no mercado de trabalho. O procurador do trabalho, Renan Bernad Calil, apontou os riscos da chamada pesiotização, uma fraude em que empresas contratam pessoas físicas como se fossem pessoas jurídicas, ignorando os direitos previstos no vínculo empregatício. Na peiotização acontece a contratação de um trabalhador subordinado como sócio ou como um titular de pessoa jurídica como objetivo de mascarar um vínculo de emprego por meio de uma formalização que ela é contratual e autônoma para dar uma aparência de uma contratação cível legal dentro dessa relação e isso acaba levando a uma fraude na relação de emprego. E é por isso que se criou esse neologismo, é peiotização, porque se transforma de uma maneira artificial um empregado em uma pessoa jurídica. O MPT investiga casos de peiotização em várias empresas. Na audiência, Calil ressaltou que a peiotização não é terceirização e é considerada ilegal. A peiotização, do jeito que eu estou descrevendo, essa peiotização ela não se enquadra no conceito de prestação de serviços a terceiros que está previsto na lei 6.019 que foi alterada pela reforma trabalhista. Isso porque para que possa acontecer uma real prestação de serviço deve existir uma transferência da execução dessa atividade e que essa atividade seja realizada de forma autônoma. Isso não existe numa situação de peiotização. Empresas flagradas na prática da peiotização podem sofrer multas e enfrentar ações judiciais. Para que a terceirização seja válida, o MPT lembra que três pontos precisam ser respeitados. O serviço deve ser transferido para uma empresa contratada e não para um trabalhador específico. A contratada deve ter autonomia na execução do trabalho e deve ter capacidade econômica para cumprir o contrato, incluindo o pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e quarenta e dois minutos. O reconhecimento foi formalizado nesta quarta-feira em evento na sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás em Goiânia. O Estado atingiu um índice de noventa e nove dos requisitos, os órgãos recebem o selo de qualidade em transparência pública nas categorias diamante, ouro e prata. Ao todo, o PNTP avalia mais de sete mil e trezentos portais de entes públicos brasileiros com base em duzentas e trinta indicadores. Considerando o desempenho coletivo dos poderes constituídos e órgãos de controle em Goiás, a média este ano é de noventa e cinco por cento, muito acima da média nacional. E os médicos credenciados à Rede Municipal de Saúde de Goiânia anunciaram uma nova paralisação das suas atividades a partir desta próxima segunda-feira. A decisão foi tomada em assembleia realizada na noite da terça-feira. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não se pronunciou. No mês passado, o Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, o CIMEGO, também deflagrou uma paralisação, interrompida após a Prefeitura atender as demandas. Desta vez, as reivindicações não se limitam à regularização dos pagamentos atrasados. Os profissionais destacam a precariedade da infraestrutura nas unidades de saúde, incluindo os centros de atendimento integral à saúde CAES, unidade de pronto atendimento às UPAs e as unidades básicas de saúde às UBSs. Entre os problemas apontados estão falta de medicamentos essenciais, condições insalubres de trabalho e insegurança nas instalações. Além disso, os médicos denunciam a ausência de repasse ao Instituto Nacional do Seguro Social, o que compromete benefícios e direitos trabalhistas, como aposentadorias e licenças médicas. Governo de Goiás combate venda de peças de veículos roubados, vindas de outros estados. A matéria você confere com Túlio Isaac Filho. Bom, você que passou um pouquinho aí dos trinta anos, com certeza se lembra como Goiás era um núcleo extremamente violento para roubos de todos os tipos de veículos. Infelizmente, eu também passei por isso algumas vezes aqui no estado. Uma prática que hoje nós estamos trabalhando para que ela zere. E nós temos conseguido números extremamente maravilhosos e um trabalho de uma forma nunca antes vista aqui em Goiás. A delegacia de furto e roubo de veículos, a polícia goiana, conseguiu reduzir o furto e roubo de peças de forma fenomenal. Mas o que acontece? Aí nós temos o grande desafio que sempre foi em Goiás, da Canaã, né? Um centro de comercialização de peças. Muitas delas furtadas, roubadas, mas não em Goiás. Vinha de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. A lei sempre falou que as peças deveriam ser rastreáveis. Nós criamos um modelo próprio, treinamos policiais da criminalística, policiais da furtos e roubos, policiais da PM, do corpo de bombeiros, agentes do DETRAN, trouxemos até o DF, se interessou a esse laboratório de Goiás que nós criamos nessa preparação de servidores. Eles tiveram cursos durante algumas semanas, passaram a ter conhecimento de como que é cada peça, como que é a rastreadibilidade. Cada peça, você desmontou um carro, a empresa tem que cadastrar no sistema do DETRAN e cada peça tem que estar, ser rastreável, com um selo para leitura. Lembramos aos empresários que dia 31 encerra-se o prazo do alvará provisório, ok? Providencie em documentação, DETRAN vai estar à disposição do bom empresário. Agora aquele que insistir, e aí a gente dizia, né? O cabra é o motor fundido do seu carro. Aí acontece, algumas lojas, a loja legalizada vende o motor, vamos supor, a 10 mil. No vizinho dele a peça custava mil. Por quê? O produto do crime. E aí, a gente vai insistir com essa prática? Determinação do governador Rodaldo Caiado, delegado Valdir, furtos e roubos, polícia militar, criminalística, arrochem. E a gente segue esse modelo e vamos, sem dúvida nenhuma, fazer do DETRAN Goiás ter a melhor equipe de fiscalização. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. E Esportes. 6 horas e 47 minutos e Goiânia recebe neste final de semana a última etapa da Copa Truck, onde será definido o campeão da categoria. Os pesados do automobilismo irão entrar em ação do autônomo internacional Ayrton Senna no sábado e no domingo. O final de semana também contará a etapa decisiva da Copa Hyundai HB20. Na briga pelo título de campeão da Copa Truck 2024, o principal favorito é a atual campeão da categoria, Felipe Jafone, que chega a última corrida com duzentos e trinta e cinco pontos, já aplicados os descartes. O líder da temporada tem uma vantagem de trinta e um pontos sobre Danilo Dirani. Na terceira colocação aparece André Marques com cento e noventa pontos. Na classe elite da Copa Truck, o título já foi definido, consagrando Bia Figueiredo como a primeira mulher campeã da categoria. Apesar disso, a competição ainda tem a disputa por duas vagas na classe principal. Pedro Pardossini, Rodrigo Taborda, PP Fernandes, Lucas, Bonnermann e Djalma Piveta ainda tem chances de terminar nas primeiras colocações da competição. E mesmo sem aspirações no campeonato brasileiro, o Flamengo jogou sério e venceu Criciúma com muita facilidade no estádio Heriberto Rios e em Santa Catarina, três a zero. Varela, Bruno Henrique e Luiz Araújo marcaram os gols. Com resultado, o Flamengo chegou aos sessenta e nove pontos e se manteve na terceira colocação. Criciúma estacionou na décima sétima e complicou muito a sua situação na Série A. Se o Fluminense vencer o Cuiabá nesta quinta-feira, o Tigre será rebaixado. Embora o Criciúma tenha finalizado mais do que o Flamengo, dezesseis contra dez finalizações, o time carioca venceu sem fazer muita força dada a maior qualidade técnica. O Flamengo agora fará o seu último jogo deste ano no próximo domingo, às dezesseis horas, horário de Brasília contra o Vitória no Maracanã. O duelo marcará a despedida do ídolo Gabigol. O Criciúma, por sua vez, encara o Bragantino em confronto direto em Bragança Paulista no mesmo dia e horário. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Seis horas e quarenta e nove minutos. O Brasil recebeu autorização sanitária para exportação de produtos suínos, especificamente, mesentério e papada congelados. Insumos utilizados na produção de embutidos e alimentos processados para as Filipinas. O país do sudoé do sudeste asiático se tornou neste ano o maior mercado para a carne de porco brasileira. Para o Ministério da Agricultura e Pecuária, a recente abertura agrega produtos especialmente valorizados em mercados asiáticos, o que fortalece a confiança mútua e contribui para o incremento de volumes exportados pelo Brasil. Além dessa nova autorização, outros três mercados foram abertos nas Filipinas. Este ano, alevinos e tilápia, produtos de reciclagem animal e peixes ornamentais. Com esse último anúncio de produtos suínos, o agronegócio brasileiro alcança a marca de 205 novos mercados abertos em 2024, totalizando 283 aberturas em 62 países desde o início de 2023. Aborto de novo em discussão porque o ministro Alexandre de Moraes proibiu entregar prontuários de abortos para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Isso significa um corte no seu direito, na sua prerrogativa de fiscalizar os médicos. E, no caso, a fiscalização é de uma recomendação médica do Conselho Federal de Medicina para que não sejam realizados abortos quando o bebê já estiver com mais de 22 semanas de gestação, ou seja, está em condições de nascer. É para o caso de alegação de estupro. É um bebê que tem uma longa fila de pessoas que querem bebês adotivos, que não puderam ter filhos e seria esse o caminho para não cortar a vida desses bebês. E por que também? Claro que, em caso de anencefalia, não vai ter vida. Caso de risco de vida da mãe, é um risco. Mas o estupro, depois dos 22 meses, às vezes se alega que foi estupro. Na verdade, a pessoa estava na casa do namorado, já estava no mesmo quarto, mas não quer a criança. Doe a criança. Sabe por quê? Não é só uma lei natural. A lei da vida, ou lei divina, chamem como quiserem. Mas está também na nossa Constituição, artigo 5º, cláusula pétrea, a obrigação de preservar a vida, está no Código Civil, no segundo artigo, já dizendo que a lei protegerá os direitos do nascituro desde a concepção. E o Código de Processo Civil, eu não sei se já é um artigo bem alto, 260 ou 360, 360, dizendo que, no caso de haver herança, é garantido o direito, o quinhão do nascituro, que ainda está no útero da mãe. Esse quinhão já fica separado, em poder do inventariante. Então, a lei também prevê isso. E aí tem o Ministério Público que está defendendo esse aborto, essa atitude do ministro, o tal de Conama, Conselho dos Direitos das Crianças, dos Adolescentes e tal, do Ministério dos Direitos Humanos. Queria votar uma resolução, imagina. Não tem o menor poder, não tem um átimo de poder para fazer isso. Que ia votar no dia 2, disse que vai votar dia 11, autorizando, autorizando a resolução fazer aborto em qualquer tempo. Mas nem pensar. É uma arrogância fanática imaginar isso. Esse é um assunto do Congresso Nacional. Não tem outro. Bom, vamos dar de assunto um pouquinho, né? Gente, tem repercussão, muita repercussão, escândalo, a imagem do PM jogando um sujeito que tinha sido preso por uma ponte. Eu não sei se é ponte ou viaduto, porque na mesma notícia está escrito ponte, depois está escrito viaduto. Eu acho que o pessoal do Paulo Freire ainda na faculdade de jornalismo. Mas ninguém diz a altura em que ele foi jogado, porque a versão diz que ele saiu correndo. Dá a impressão, se ele saiu correndo, dá a impressão, vai embora e joga por cima da murada, da mureta, e o sujeito cai no gramado ali e vai embora. Mas a imagem chocou. Já foram afastados, ele, o PM que fez isso e os outros que estavam na companhia dele. Já foram afastados, tem gente querendo que saia ou derrite o secretário de segurança. Quer dizer, já politizou o fato. Mas não aparece a pessoa, a vítima, não teve vítima, o sujeito saiu correndo. Então, a gente fica esperando o esclarecimento de uma coisa dessas, para não ser enganado por uma campanha anti-Tarcísio, anti-derrite, anti-polícia. Eu estou na dúvida, porque sou jornalista, eu tenho que ser cético. Ficou incompleto. Eu não estou lá, não vi de perto, faço essa ressalva. Mas só para a gente pensar. E, gente, comparando, né? Vejam só o parlamento da Coreia. O parlamento tem muito macho. Macho no sentido, assim, de gente com hombridade. Homens e mulheres com força do poder que tem. O presidente tentou um golpe, inventando um Estado marcial, uma lei marcial, por causa da ameaça da Coreia do Norte. Botou tanque na rua, o parlamento não aceitou a lei marcial e o presidente teve que voltar atrás. Inclusive, eu vi num texto de um órgão importante de mídia, o presidente refugou. O que é isso? É Paulo Freire que ensinou, né? Meu Deus. Bom, e só para terminar, vocês viram o assassinato do chefão de um grande plano de seguro-saúde dos Estados Unidos? Estava indo para uma reunião no Hilton, lá em Nova Iorque, bem no centro. O sujeito estava esperando ele na calçada. E atirou nele, ou matou. O CEO da United Health, Healthcare. Aí eu fico pensando, né? Aqui no Brasil, quantas vezes eu ouvi queixas de pessoas contra planos de saúde, eu não sei se parece que essa pessoa foi lá vingativa. Eu acho que é bom a gente se lembrar nesse momento que os planos de saúde têm que ter mais respeito com os seus inscritos, seus associados, seus contribuintes. de Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número dezoito, fone meia quatro, três meia meia um, treze trinta e três. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Seis horas e cinquenta e sete minutos agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, candidatos eleitos ao cargo de prefeito, vice-vereadores recebem diplomas em mineiros. Vereadores de Aparecida de Goiânia derrubam veto e aprovam pela segunda vez, aumento de seis mil nos próprios salários. Quadrilha que dava a golpe do Nudes é presa durante a operação aqui em Goiás. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e cinco minutos, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Os resultados do Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciência, divulgados ontem pela Associação Internacional para Avaliação do Desempenho Educacional, apontam que no Brasil cinquenta e um por cento das crianças do quarto ano do ensino fundamental não dominam habilidades básicas de matemática, como fazer a tabuada, interpretar gráficos simples ou somar e subtrair números de três algarismos. Ela sequer alcança um nível de conhecimento considerado baixo. Na escala do Teams, a média do Brasil em matemática entre os alunos de nove anos foi de quatrocentos pontos à frente apenas de três dos sessenta e quatro países participantes, sendo eles três, Marrocos, Kuwait e África do Sul. Em comparação ao resultado geral das demais nações nessa etapa, que foi de quinhentos e três pontos, é como se estivéssemos três anos escolares atrás delas. As provas são aplicadas a cada quatro anos, desde o mil novecentos e noventa e cinco, mas esta é a primeira participação brasileira no exame. O Teams também avaliou o conhecimento de alunos do oitavo ano, a idade média de treze anos. A tendência é a mesma, já revelada pelo PISA, prova internacional, que foca na faixa etária dos quinze anos. O Brasil está atrasadíssimo em relação ao que é esperado para o ensino fundamental dois. Conforme o estudo, mais de sessenta por cento dos jovens daqui não conseguiram chegar nem ao patamar considerado mais baixo na escala geral. A média brasileira foi de trezentos e setenta e oito pontos, ficando à frente apenas de Marrocos. O Brasil foi ultrapassado por nações como Irã, Ubequistão, Chile, Malásia, Arábia Saudita, África do Sul e Jordânia. Entre os cinco por cento de brasileiros com a pior nota, o rendimento mais alto foi de duzentos e quarenta e três pontos. São casos em que os jovens basicamente não souberam responder nada. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no fim da noite da terça-feira, referendar a decisão individual do ministro Flávio Dino, que liberou o pagamento das emendas parlamentares. Na última segunda-feira, Dino decidiu que as emendas estão liberadas para pagamento, mas devem seguir critérios de transparência e rastreabilidade. A decisão ocorreu após a sanção da lei que procurou corrigir os problemas apontados pelo STF. Após a decisão do ministro, que é relator do caso, o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, convocou uma sessão extraordinária do plenário virtual para que a decisão seja julgada pelos demais ministros. Além de Dino, os demais votos foram proferidos pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Paquin, Gilbar Mendes, Dias Toffoli, Carmem Lúcia, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Na modalidade virtual de votação, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico do STF e não há deliberação presencial. Sete horas e oito minutos, fim de incentivos fiscais pode elevar o preço dos alimentos. Vamos saber dos detalhes com o Bruno Moreira. Fim de incentivos fiscais para defensivos agrícolas pode elevar o custo dos produtos em 25% em média e resultar em aumento nos preços dos alimentos no Brasil. A projeção foi apresentada em audiência pública no Supremo Tribunal Federal. A ADI nº 5553, julgada pela Corte, tenta revogar os benefícios criados em 1997. Dados sobre impactos econômicos foram destacados na audiência pela CropLife Brasil, que representa a indústria que atua em pesquisa e desenvolvimento de soluções e tecnologias para a produção agrícola sustentável. O gerente executivo da empresa, Renato Gomides, analisa o que está em jogo. Se houvesse o fim do benefício fiscal, levaria a um aumento do custo de produção. Esse aumento de custo de produção poderia viabilizar a produção de algumas culturas, o que ia levar à queda na produção de alimentos, que impacta a uma economia como um todo. Então, o benefício tem um papel bem importante em relação a você ter... Os produtores têm acesso a produtos com preços competitivos para produzir alimentos que são essenciais para a população brasileira. O convênio questionado na ação permite que os estados concedam redução da base de cálculo e isenções de ICMS em operações internas. A medida diminui os custos de produção dos defensivos usados para a proteção das lavouras contra pragas e doenças. Por isso, a preocupação com a eventual oneração. Outro possível reflexo está no ambiente de negócios, segundo Renato. A gente está no Brasil passando por um momento de discussão da reforma tributária, onde impostos como esse ICMS e o próprio IPI vão ser modificados para uma nova sistemática tributária. E, ao mesmo tempo, se a gente está julgando questões de benefícios fiscais no ambiente que as empresas estão prevendo o negócio, uma reforma que vai estar em funcionamento a partir de 2032, e, ao mesmo tempo, tendo um risco de perder benefícios, isso traz uma insegurança jurídica muito grande, prejudica o ambiente de negócios e, de alguma forma, pode trazer alguma reflexão sobre possíveis investimentos, sobre capacidade de produção aqui no Brasil. O setor agrícola tem se mobilizado em relação ao tema enquanto aguarda a definição da data de retomada do julgamento da ADI 5553. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Sete horas e onze minutos. Vereadores de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, derrubaram o veto do prefeito Vilmar Mariano do União sobre o aumento dos próprios salários. Com a nova votação, os parlamentares mantiveram reajuste de 37% aprovado por eles em novembro. Assim, os seus salários passam de R$ 18.700 para R$ 24.700 a partir do ano que vem. Na sessão ordinária da terça-feira, o secretário da mesa diretor, o vereador Marcelo da Saúde, leu a mensagem de veto do prefeito. Em seguida, iniciaram a votação. Dos 25 vereadores da Câmara, 18 votaram pela derrubada do veto do prefeito e foram favoráveis à manutenção do aumento de mais de R$ 6.000 nos próprios salários. Durante a votação, apenas três votaram contra e decidiram pela manutenção do veto de Vilmar Mariano. Agora, com a decisão, cabe ao presidente da Câmara, André Fortaleza, promulgar a lei que deve entrar em vigor no dia 1º de janeiro. A votação anterior sobre o tema, em 19 de novembro, recebeu 19 votos favoráveis dos 25 vereadores presentes. E policiais civis foram às ruas da manhã desta quarta-feira para desarticular uma quadrilha especializada no golpe do Nudes. Até o início da manhã, quatro pessoas foram presas em operação realizada em Aparecida de Goiânia, Goiânia, Trindade e Abadia de Goiás. A ação é conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, que conta com o apoio da Corporação Goiana. Segundo a Polícia Civil, os criminosos, por meio de aplicativos de conversa, se passavam por menores de idade, então trocavam imagens íntimas com as vítimas. Posteriormente, o grupo passava a extorquir os usuários dos APPs, ameaçando de denunciá-los por supostamente terem interagido e trocado nudes com menores de idade. Com medo de serem responsabilizados criminalmente, as vítimas pagavam valores para evitar a falsa denúncia. O Goiás Social no Caminho de Cora finaliza com cerca de 5 mil atendimentos. Quem faz um balanço sobre esse evento é a Juliana Carnevale. O Goiás Social encerrou a edição especial no Caminho de Cora, no Arraial de Ferreiro, na cidade de Goiás, com cerca de 5 mil atendimentos prestados à população de oito localidades, entre povoados e cidades. Além dos atendimentos, também foi entregue no Arraial do Ferreiro a restauração da Igreja São João Batista. Moradores da região tiveram acesso a serviços públicos, como emissão de documentos e inscrição em programas sociais do governo de Goiás, consultoria e orientação para obtenção de crédito para empreender, orientações sobre turismo rural, entre outros. O Goiás Social no Caminho de Cora iniciou o percurso em Caxambu, distrito de Pirenópolis, no dia 5 de novembro, e passou por Radiolândia, São Francisco, Vila Aparecida, Chapeolândia, Alvelândia, Palestina, São Benedito e Calcilândia. A ação foi coordenada pela Secretaria da Retomada. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. E voltamos a falar do Brasileirão penúltima rodada. O Vasco derrotou o Atlético Mineiro por 2 a 0 em São Januário pela penúltima rodada do Brasileirão, como dissemos. Veguete e Felipe Coutinho marcaram os gols do time carioca. A vitória assegurou o Vasco na próxima edição da Sula Americana. O Gala ainda luta para afastar um pequeno risco de queda e confirmar vaga na Sula. Com a vitória, o Vasco encerrou uma sequência de 5 jogos sem vencer na temporada e foi aos 47 pontos. Já o Galo completou 12 partidas seguidas sem vitória. O time soma 44 pontos. Com a vaga confirmada, o Vasco vai voltar a disputar uma competição internacional depois de 5 temporadas. A última vez foi em 2020, quando chegou até as oitavas de final da Sula Americana, mas acabou sendo eliminado pelo Defensa e Justiça. E praticamente no último lance, o Palmeiras ganhou sobrevida na briga pelo título do Brasileirão. Sem a presença de público, o Verdão venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na noite desta quarta-feira no Mineirão pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada com os portões fechados no estádio por uma determinação da CBF. Gols só no segundo tempo. Matheus Pereira abriu o placar para a Raposa. Maurício, ex-Cruzeiro, deixou tudo igual. Aos 44, Estevão, outra cria da toca, fez um golaço cobrando falta e garantiu a vitória palmeirense. Com o resultado, o Palmeiras chegou à última rodada, 3 pontos atrás do Botafogo. O Cruzeiro se complica na disputa por uma vaga na Libertadores do ano que vem e faz as contas para a última rodada. Faltando uma rodada para o fim do campeonato, o Palmeiras aparece na segunda posição com 73 pontos, 3 a menos do que o líder Botafogo. Na última rodada, o Verdão enfrenta o Fluminense no Allianz Parque e o time carioca recebe o São Paulo no Rio de Janeiro. O Cruzeiro surge na nona colocação da tabela com 49 pontos, um a menos que o Bahia, que ocupa o oitavo lugar dentro do G8, grupo de times que se classificam para Libertadores 2025. Jornal Verde Vale. 7 horas e 16 minutos. Os contratos da soja em grão registram preços mais baixos nas negociações da sessão eletrônica da Bolsa de Mercadorias de Chicago. O mercado devolve parte dos ganhos da sessão anterior, refletindo a expectativa de uma safra recorde no Brasil. Além disso, as chuvas no principal cinturão agrícola da Argentina trouxeram a umidade necessária ao solo, favorecendo o plantio. Os contratos com o vencimento em janeiro de 2025 operam cotados a 9,82 dólares por bushel, baixa de 9 centavos de dólar ou de 0,9% em relação ao fechamento anterior. Na terça-feira, a soja fechou com preços mais altos. Movimentos técnicos determinaram a reação em meio a um cenário fundamental baixista. Dados recentes da boa demanda pelo produto americano, tanto na exportação como no esmagamento e o bom desempenho dos óleos vegetais, principalmente do óleo de palma na Malásia, ajudaram o movimento de recuperação. Os ganhos, no entanto, seguem limitados pela expectativa favorável para a safra sul-americana. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Sete horas e dezessete minutos. Os candidatos eleitos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores de mineiros nas eleições municipais desse ano receberam ontem os seus diplomas. O evento aconteceu no Tribunal do Júri e no Fórum de Mineiros. Quem comenta sobre esse assunto é o prefeito Aleomar Rezende. Realmente um evento importante, concorrido, muito importante para mineiros, aqui para o Sudoeste, porque tomamos e recebemos a diplomação ontem, Mineiros, Santa Rita e Portelândia, aqui já parabenizo, Carlos Tadeu, Amarli. O último ato solene da justiça eleitoral, que acompanhou muito bem esse processo eleitoral, sem nenhum transtorno, e culminando com a nossa diplomação, não só do prefeito Aleomar, como também do vice Nico e de todos os 15 vereadores aqui da cidade de Mineiros. Então, extremamente honrado e feliz de ter sido diplomado. A coroação do resultado democrático das eleições, que ocorreram dia 6 de outubro, onde a população eleitor mineirense nos reelegeu, nos confiando mais 4 anos de progresso, respondendo que essa gestão correspondeu àquilo que se prometeu nos 4 anos, que fim de agora, no mês de dezembro, e que nós estamos aqui reafirmando os nossos compromissos, juntamente com toda a equipe, com todos os servidores municipais, que nos ajudaram a fazer essa reeleição. Um governo que obteve a aprovação de mais de 96% da população de mineiros, segundo os institutos de pesquisa, e isso nos dá responsabilidade gigantesca. Então, fica agora o último ato da posse, no dia 1º de janeiro de 2025, e trabalhar por mais 4 anos para, mais uma vez, levar mineiros a patamares e a políticas públicas que atendam às demandas da nossa população e que elas tanto almerjam isso. Sete horas e dezenove minutos, último intervalo do Jornal Verde Vale, desta quinta-feira. Daqui a pouco, logo após o intervalo, CCJ do Senado, pedido de vista a dia votação da PEC, que permite venda de terrenos da União na beira-mar. Polícia Federal mira a organização criminosa transnacional por lavagem de dinheiro do Brasil. E, claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já, logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte e oito minutos. Agora já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale, desta quinta-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, um pedido de vista, ou seja, mais tempo para análise adiou nesta quarta-feira a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado de uma proposta de emenda à Constituição conhecida como a PEC das Praias que estabelece mecanismos para venda de áreas à beira-mar que pertencem à União. A PEC, caso promulgada, revogaria um trecho da Constituição que diz que os terrenos da Marinha são de propriedade da União e, com isso, ficaria permitida a transferência de propriedade desses terrenos para estados, municípios e entes privados. Na prática, a proposta abre brecha para privatizar o acesso à praia e não à praia em si, já que parte é frequentada pelos banhistas e continuaria sendo do governo. O projeto já passou pela Câmara e, caso aprovado na CCJ, precisa passar por duas rodadas de votação no plenário do Senado antes de ser enviado à sanção do presidente Lula. Em maio, o colegiado realizou um debate sobre o tema. Devido à repercussão negativa, a tramitação ficou parada desde então. A Polícia Federal, em colaboração com a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, cumpriu ontem 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Fortaleza. As ações ocorreram nos municípios de Fortaleza, Eusébio, também no Ceará, Aquiraz e Natal. Em nota, a corporação informou que a Operação Calábria tem como base uma notícia crime enviada pela Guardia de Finanças, a órgão especial da Polícia da Itália. O relato apontou movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil, envolvendo italianos supostamente ligados a uma das maiores organizações criminosas do mundo, originada no país europeu. Segundo a Polícia Federal, as investigações revelaram um esquema de abertura e administração de empresas de fachada por contadores e advogados, muitas registradas em endereços únicos ou fictícios e utilizadas para transferir recursos ilícitos vindos da Europa. O objetivo seria lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, além de viabilizar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos. Além dos mandados de busca e apreensão, a corporação cumpriu também ordens judiciais de suspensão de atividades de empresas envolvidas e suspensão do visto de investidor dos estrangeiros investigados. Os crimes sob investigação incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, crimes financeiros contra a ordem tributária, cujas penas podem somar até 30 anos de prisão. 7 e 31, saque aniversário do FGTS é liberado para brasileiros nascidos em dezembro. Vamos saber dos detalhes deste calendário com Humberto Ferretti. Saque aniversário do Fundo de Garantia está disponível para brasileiros nascidos em dezembro. O prazo termina em 28 de fevereiro do ano que vem. No geral, o dinheiro é liberado no mês de aniversário do cidadão e o prazo é dois meses depois. O calendário completo e detalhado, porém, deve ser consultado junto à Caixa Econômica Federal. O saque aniversário permite que o trabalhador retire uma vez por ano, caso queira, valores disponíveis em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia. Procedimento que pode ser feito pela internet, por site ou aplicativo do FGTS, por exemplo. O cidadão interessado deve fazer o pedido à Caixa até o último dia do mês de aniversário, também pela internet. Existem limites para o valor que pode ser sacado, com base no saldo de cada conta. Quem preferir deixar o dinheiro no FGTS terá direito ao resgate naquelas situações previstas em lei, como compra da casa própria, em alguns casos, e demissão sem justa causa. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Sete horas e trinta e dois minutos. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Alego, Bruno Peixoto, declarou a intenção de destinar quarenta e um milhões de reais para a reforma de unidades de saúde em Goiânia durante uma reunião com o prefeito eleito, Sandro Mabel, e deputados estaduais. A iniciativa depende da saída do Estado, do regime de recuperação fiscal e de autorização para ampliar o teto orçamentário. O montante seria devolvido ao Executivo por meio do doadécimo da Alego, priorizando melhorias na infraestrutura da saúde da capital que atende pacientes de todo o Estado. Na ocasião, Sandro Mabel destacou a crise no sistema de saúde municipal, citando a falta de leitos de UTI e desafios herdados da gestão anterior, como a recente prisão do ex-secretário de Saúde, Wilson Polara. O prefeito eleito também solicitou o apoio dos parlamentares, sugerindo que parte das emendas impositivas fosse direcionada à capital para investimentos em equipamentos, medicamentos e na contratação de profissionais de saúde. Bruno Peixoto ressaltou que a proposta de destinar quarenta e um milhões de reais reflete uma união entre os quarenta e um deputados estaduais para colaborar com Goiânia. No entanto, apontou que a execução depende de fatores externos, como a aprovação de mudanças fiscais em Brasília. Ele também observou que muitos parlamentares já alocaram emendas para suas bases eleitorais, o que pode limitar contribuições adicionais significativas à gestão municipal. Apesar dessas limitações, membros da equipe de transição de Sandro Mabel ficaram responsáveis por indicar demandas prioritárias que poderiam ser contempladas pelas emendas estaduais. 734. O Estado conclui instalação de gabinete de crise em 13 unidades de saúde de Goiânia para melhorar o sistema de internação na capital. Vamos entender os movimentos com o Marcelo Tavares. A Secretaria de Estado da Saúde instalou em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia mais 12 gabinetes de crise para acompanhar os atendimentos nas unidades de saúde da capital. O objetivo é qualificar a gestão dos leitos de internação do Sistema Único de Saúde, principalmente de UTIs. Além do gabinete da UPA Região Noroeste, foram instalados gabinetes nos cais Chácara do Governador, Vila Nova, Parque Amendoeiras, Jardim Novo Mundo, Campinas e Fim Social. Além do Cândida de Moraes e Bairro Goiá, Siames, Urias Magalhães e Novo Horizonte e UPAs Jardim América e Jardim Itaipu, totalizando 13 unidades. Inspirada nos gabinetes de crise contra a dengue, instalados em 200 municípios no início de 2024, a Secretaria de Estado da Saúde criou estrutura semelhante para gerar dados necessários à eficiente gestão do acesso aos leitos de internação. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Código. Jornal Verde Vale. Esporte. Sete horas e trinta e cinco minutos. O Botafogo venceu o Internacional por um a zero no Beira Rio nessa quarta-feira e se aproximou muito do título do Brasileirão, precisando apenas de um empate na última rodada para conquistar a taça. A equipe carioca abriu o placar com um golaço de Savarino no início do soco e soube segurar o ímpeto dos gaúchos para sair de Porto Alegre com a vitória importantíssima. O Botafogo foi a 76 pontos com a vitória sobre o Internacional e está a um ponto do título do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Palmeiras de virada sobre o Cruzeiro, a disputa pela taça do Brasileirão está em aberto até a última rodada. A equipe paulista chegou a 73 pontos. O Botafogo será campeão brasileiro caso vença o empate com o São Paulo no domingo no Newton Santos, última rodada da competição. O Palmeiras vai enfrentar o Fluminense no Allianz Parque, precisando da vitória e de uma derrota do Botafogo. O Internacional se manteve na quarta posição e não alcança mais o Flamengo, terceiro colocado da competição. E o Juventude garantiu a permanência na Série A do Brasileirão ao vencer o São Paulo por 2 a 1 na noite desta quarta no Morumbis, pela 37ª rodada do Brasileirão. Gabriel Talhar e Eric Farias fizeram os gols do time gaúcho. Luciano marcou para o Tricolor. Não foi um dos jogos mais empolgantes da competição, longe disso. Mas, no segundo tempo, o panorama mudou e houve mais emoção, principalmente depois da vantagem aberta pelos visitantes, que agora podem comemorar a continuidade na elite do futebol brasileiro. Com essa vitória, o Juventude chegou aos 45 pontos na 13ª colocação e não tem mais como voltar à zona de rebaixamento. O São Paulo, estacionado nos 59 pontos, vai terminar o Brasileirão na 6ª colocação. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7,37. O indicador do arroz em Casca, Cepeia, Rio Grande do Sul, 58% dos grãos inteiros com pagamento à vista, acumulou forte queda de 13,95% em novembro, encerrando o mês a R$ 102,23 a saca de 50 quilos. A média mensal, que é de R$ 111,66 por saca, ficou 6,39% menor do que a de outubro de 2024 e 1,94% inferior à de novembro de 2023 em termos reais. Deflacionamento pelo IGPDI de novembro de 2024. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicado, Cepeia, afirmam que o movimento de baixo é considerado atípico para esse período de entre safra, quando a menor disponibilidade de cereais, historicamente, sustenta os valores. Segundo o Centro de Pesquisas, a comercialização envolvendo o arroz em casca no mercado spot do Rio Grande do Sul continua lenta. Produtores têm resistido aos preços oferecidos pelas indústrias, apostando em recuperação nas próximas semanas. Goiás se consolida como o maior produtor de tomate do Brasil e o segundo maior exportador do país. Vamos saber desses números com a Isabela Mendes. No campo onde toda a produção começa, as plantações estão cheias. Isso porque a produção de tomate não para nas entre safras. A gente tenta programar, escalonar os nossos plantios, porque a gente depende de viver, para mandar fazer muda. A gente precisa entender como é que está sendo o mercado, mas a gente consegue, escalonando certinho, mandando as mudas para a produção na época correta, a gente consegue ter colheito o ano inteiro, semana, todas as semanas. Neste sítio em Hidrolândia, a 36 quilômetros de Goiânia, o engenheiro explica que a colheita se inicia quando a fruta começa a ficar da cor laranja. Depois que o tomate é colhido, ele não vai direto para a mesa do consumidor final. Antes de tudo, é preciso garantir que ele esteja saudável e próprio para consumo. Por isso, uma das características observadas é ver se ele está sem furos e sem sinais de traça. Segundo dados do IBGE, em 2024, o Goiás produziu mais de 1 milhão e 400 mil toneladas de tomate. As áreas plantadas no estado também aumentaram para quase 15 mil hectares, com a produção de 94 mil e 500 quilos por hectare. O estado de Goiás tem se consolidado como o maior produtor nacional de tomate, o segundo maior exportador de tomate, e isso tem sido possível graças a todas as tecnologias que têm sido implementadas nessa cadeia produtiva. Também a adoção de práticas agrícolas que têm proporcionado altos níveis de produtividade, com a produção estimada em 1,4 milhões de toneladas. Isso demonstra a relevância dessa cadeia produtiva para a agricultura do estado de Goiás. Tanto o tomate assim afeta o comércio e o valor do produto. Este vendedor explica que é preciso equilibrar os preços de mercado para que todo mundo saia no lucro. Nesses últimos seis, oito meses aí, o tomate vem num preço excessivo. O consumidor está bom para o consumidor, né? A gente fica satisfeito de todo mundo poder comer, mas se nós não ganhar, como é que a gente faz, né? A gente tem que ser bom para os dois lados. Na central de abastecimento de Goiás, nunca falta tomate. É o produto mais comercializado dentro da Seasa. Esse que tem realmente a maior demanda é para o tomate. Há vários anos que o tomate tem se mantido em número um na comercialização aqui dentro da Seasa. Sabor indispensável para o paladar brasileiro e que se faz presente na mesa o ano inteiro. Para mim, é um dos legumes melhores que tem é o tomate. Por isso, não pode faltar. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora às sete horas e quarenta e um minutos, a gente chega trazendo para você as informações locais do Corpo de Bombeiros, né? Que realizou alguns atendimentos, mas de acordo com o boletim aqui informativo, nenhum destaque foi registrado nessas últimas vinte e quatro horas por parte do Corpo de Bombeiros. No entanto, circulou aí nas redes sociais a imagem de um acidente de trânsito ontem à noite ali na Avenida Coqueiros. Uma moto acabou ali sendo atingida por um carro no cruzamento de uma das vias. A moto chegou a cair no chão. Duas pessoas aparentemente ficaram feridas. Nós não sabemos a gravidade desses ferimentos, tendo em vista que esse acidente não foi relatado pelo Corpo de Bombeiros, mas foi registrado e circulou aí nas redes sociais as imagens desse acidente na Avenida Coqueiros. No Jornal Verde Vale.